Em São Paulo, o comandante e alguns passageiros confirmaram. Um estranho objeto voador acompanhou o voo 169 da VASP. O avião estava praticamente cheio, mais de 150 passageiros. Depois de uma hora e 22 minutos de voo, eles sobrevoavam o interior da Bahia, mais ou menos na região de Bom Jesus da Lapa, no sul do estado. Foi aí que o comandante Gerson viu os primeiros sinais estranhos. O Boeing da VASP estava a 9.400 metros de altura. Voando a mais de 900 quilômetros por hora. De repente, o comandante Gerson de Brito, homem de 45 anos de idade e 30 de aviação, afirma ter visto uma luz estranha do lado esquerdo do avião. Ele diz que se tratava de um objeto voador não identificado. Não foi a primeira vez que ele passou por essa experiência. Então, resolveu descrevê-la para os passageiros. Ele conta com uma luz muito forte, que se aproximava e se afastava do avião, alternando as cores, laranja, branco, azul e vermelho. Como mostra esta ilustração, baseada na descrição do comandante e de passageiros. Eu observei muito nítido aquelas pontas, cinco pontas mesmo, pontiagudos, e uma metade, assim, de uma argola, de um aro. A luz era muito forte. Era bastante forte, um azul, assim, claro, um azul de branco, sabe como aquelas lampas de mercúrio. Eles dizem que o objeto acompanhou o voo durante uma hora e 22 minutos, até três minutos antes do pouso no Rio de Janeiro. O comandante Brito afirma que o objeto foi visto também por um avião da Transbrasil e outro das aerolíneas argentinas. O radar do Ministério da Aeronáutica, que controla todo o espaço aéreo brasileiro, também registrou o objeto, segundo o comandante. A 14 quilômetros de distância da asa esquerda do avião. Eu sinalizei várias vezes os faróis da aeronave, os faróis de asa, para ver uma resposta, talvez, por parte deles. Apenas o que eu pude identificar como uma resposta foi a aproximação bem acentuada da aeronave a ponto do radar de Brasília ter detetado esse objeto a oito milhas do nosso avião. O senhor acha que existiu, assim, um certo contato, uma comunicação? Eu acredito porque eu mentalizei realmente, eu não estou criando fantasia nem é meu interesse para isso.